Doinque Diferencial O som do batidão, e a batida era tão boa que tremia todo o chão Eita batidão, segura o batidão, esse é o som da balada, tenta ação, eita batidão, segura o batidão, esse é o som da balada, tenta ação, eita batidão, ai que teclas, estourou, a canada vem divulgando, agora vem tudo no meu coração, Eu cheguei na balada, na maior tentação, e meu parceiro observava, o som do batidão, e a batida era tão boa, que tremia todo o chão, e a batida era tão boa, que tremia todo o chão, eu cheguei na balada, na maior tentação, e meu parceiro observava, o som do batidão, e a batida era tão boa, que tremia todo o chão, eu cheguei na balada, na maior tentação, e meu parceiro observava, o som do batidão, e a batida era tão boa, que tremia todo o chão, eu cheguei na balada, na maior tentação, e meu parceiro observava, o som do batidão, e a batida era tão boa, que tremia todo o chão, eu cheguei na balada, na maior tentação, e meu parceiro observava, o som do batidão, e a batida era tão boa, E a partida Pega entre a minha do chão Luta batidão, cura batidão Esse é o som da balada Sensação, a desfileira batidão Segura batidão Esse é o som da balada Sensação, a desfileira batidão Paredinha, pago, sensação Tô tudo bem Paredinha, pago Paredinha, pago Paredinha, tati, rogada Paredinha, artes, móvel Paredinha, pago, sensação Equipe, vim lá Pega entre a minha do chão E chorou Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem para respirar Top do paredão Sensação, a desfileira batidão Lá que teclas é o nome dele E chorou E chorou Lá que teclas é o nome dele Lá que teclas é o nome dele Lá que teclas é o nome dele E esse aqui é o novo hit E esse aqui é um novo hit, todo mundo quer dançar E prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser suingado Quando toca meu suíço, todo mundo quer dançar E esse aqui é um novo hit, todo mundo quer dançar E prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser suingado Quando toca meu suíço, todo mundo quer dançar Continua o percurso E aí, que é uma vibração É o que é? Vai que vem, vai que vem É o que é? É o que é? Vem, 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 vem Isso é suing diferencial Vai que tem isso Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbre, não sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os beijinhos velhos da cor do pecado Eu disse, olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbre, não sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os beijinhos velhos da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em mansão, com visão a vir amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem, muito bem E ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em mansão, com visão a vir amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem, muito bem Ora em mansão, com visão a vir amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbre, não sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os beijinhos velhos da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em mansão, com visão a vir amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem, muito bem E ela me aceita mesmo sendo quebrado Ora em mansão, com visão a vir amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem Sabe muito bem, muito bem Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando erra aí Mas o teu chifre tá criando erra aí Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando erra aí Mas o teu chifre tá criando erra aí Só que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando erra aí Mas o teu chifre tá criando erra aí Fala que não liga, fala que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Referência A Valentina Eu vou ser uma menina, me janga, me janga Bora, Bardo, Nuno Felipe Jato, uma serosa, mata-faca, tá amarela E diz que é casal Nutella, que é casal raiz Mas todo mundo sabe que a história contradiz Filho de Estado, postando com o namorado Cuidado, cuidado, você bota sempre danado Cuidado, cuidado, você bota sempre danado Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Ah, pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Todo mundo já sabe que a história contradiz E eu sei, Matheus, cantou Essa é sua Inter Arrasa, não, pare não Descerrogações, pra você levar em cedência Na W, D, F, Z Vem 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 Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais vai pegar Jurei Não me entregar Descultinho eu rapidei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Dito que ninguém nunca te amou Dito que eu penso, exige amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Dito que ninguém nunca te amou Dito que eu penso, exige amor Vai, que tá, vai, que tá, estourou Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais vai pegar Jurei Não me entregar Descultinho eu rapidei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Dito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Cometo que eu vou te amar Dito que ninguém nunca te amou Dito que eu penso, exige amor Dito que eu penso, exige amor Dito que eu penso, exige amor Possui Referência Lc Dito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Possui Referência Vem Dito que eu penso, exige amor Vem Dito que eu penso, exige amor Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada O som de paredão e as ovinhas na sarrada Vamos testar os graves, o swing chegou Aumento o som do paredão que apurtaria Começou sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando, sentando É bola, sentou com tanta força que tremeu a rabiola Olha, sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse nega, puta que pariu Olha, sentando, sentando É bola, sentou com tanta força que tremeu a rabiola Live! Fica class Estourou F0 Toma e vai, 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 agora F Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Com som de paradão e as ovinhas na sarrada Vamos testar os gráficos, o diferente chegou Começou no paredão que a pulsaria começou Sentando, 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 sentiu Que swing é esse mina, puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Sentando, 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 sentiu Que swing é esse mina, puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Pia sorou Mais um quanto um é, quem é que vai nessa idade, dá muito tempo É, no seu nome se dá, a função tem qualidade Dá pra acreditar na hora, que as outras divulgações Hoje tem cavalgada, cerveja e curtição Cafarei meu cavalo e carroça com paredão Hoje tem cavalgada, cerveja e curtição Cafarei meu cavalo e carroça com paredão Essa menina tá dançando e com ela não tenho jura Sobe na carroça, pipi na bunda Eu disse, sobe na carroça, pipi na bunda Sobe na carroça, pipi na bunda Essa menina tá dançando e com ela não tenho jura Sobe na carroça, pipi na bunda Eu disse, sobe na carroça, pipi na bunda Essa menina tá dançando e com ela não tenho jura Sobe na carroça, e pina a bunda Sobe na carroça, e pina a bunda Sobe na carroça, e pina a bunda Essa menina tá lutando e põe ela no teu churro Sobe na carroça, e pina a bunda É diferente, já É a vida me depraçando O parceiro osmada, a fábrica amarela Ele estourou Ele segura, cidadão, se vai falar A danada me engana, o senhor é o seu de vocação Hoje tem cavalgada, cerveja e putição Prepare meu cavalo e carroça com caridão Hoje tem cavalgada, cerveja e putição Prepare meu cavalo e carroça com caridão Essa menina tá dançando e com ela eu tenho churro Sobe na carroça, e pina a bunda Eu disse sobe na carroça, e pina a bunda Sobe na carroça, e pina a bunda Essa menina tá dançando e com ela não tenho churro Sobe na carroça, e pina a bunda Eu disse sobe na carroça, e pina a bunda Sobe na carroça, e pina a bunda Essa menina tá dançando e com ela não tenho churro E na carroça, e na carroça Essa menina tá dançando e com ela não tenho churro E na carroça, e pina a bunda E na carroça, e pina a bunda E na carroça, e pina a bunda E vai ter festinha na roça e o cicar novinha conta Vai se preparando eu vou levando a caipirosa Desculpa, e não fizeram, vai começar Nossa, não pergouça a fundaria, vai rolar E vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Nossa bunda é a mesma rapa e não consegue mais parar Bebe bunda, bebe bunda, bebe bunda balançar E não consegue mais parar Bebe bunda balançar O sonho da bunda vai parar E não consegue mais parar Bebe bunda, bebe bunda, bebe bunda balançar Chega de tensão, olha a tensão Vem, 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 vem E vai ter festinha na roça, eu sei que a novinha doça Vai se preparando, eu vou levantar, que é pirossar Tem um barilhão, o federal vai começar Junto com a pergunta, a putaria vai rolar E vem, bebe bunda, bebe bunda, bebe bunda balançar O sonho da bunda vai parar E não consegue mais parar Bebe bunda, bebe bunda, bebe bunda balançar Vem, bebe bunda, bebe bunda balançar O sonho da bunda vai parar E não consegue mais parar Vem, bebe bunda, bebe bunda balançar O sonho da bunda vai parar E não consegue mais parar Vem, bebe bunda balançar E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou E comi gostou E volou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou E comi gostou E volou porque eu me chamou de amor E ela sentou e gostou E comi gostou E volou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou E comi gostou E volou porque eu me chamou de amor Ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou E comi gostou E volou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou E comi gostou E volou porque eu me chamou de amor E ela sentou e gostou Evolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Evolou gostoso e me chamou de amor Arcadinal é construção O parceiro a saiu e tamo junto é Meu parceiro gostado da equipe Viva! Ora, Rita, mídia Ora, Rita, aí que percursa Vem, 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 vem Tô em Guilherme, Vanessa Camada, Rufo, Zero MP, semana de acesso E as alvinhas tão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciado nessa pegada e já chegou no nível Vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Tá viciado nessa pegada e já chegou no nível alto Vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Barreirinha, Fábio Assunzão Barreirinha, desolve, eu passei no acerto LL, sorriso, morarista, meu Equipe, bíblia, alta, desligado, desligado Tanto divulgação, divulgação, se não se parar o jogo E as novinhas tão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciado nessa pegada e já chegou no nível Rádio, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Tá viciado nessa pegada e já chegou no nível Rádio, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai, danadinha Olha a LVC10 Mercadinho do Ricardo Mercadinho, cobre mais Caradinha, interna, divulgação Swing, defensa DFZ Vai, 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 vai Vem, 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 vem É diferenciar Aqui é a cena né, eu deitar Ela com tesão bolado, fazendo tudo o que nós gostam Devagar sua história, e vai ver o que nós gostam A gente vai ver fora Taca a bunda, tá tudo de si, vem devagar sua história Devagarinho que elas gostam, as na W é foda Taca a bunda, tá tudo de si, vem devagar sua história Devagarinho que elas gostam, as na W é foda Taca a bunda, tá tudo de si, vem devagar sua história Devagarinho que elas gostam, as na W é foda Taca a bunda, tá tudo de si, vem devagar sua história É diferenciar E o parceiro, os lá da faca amarela Estou louco, Felipe, já tamo junto, hein? Bora Mercadinho do Ricardo, Mercadinho Comprimado Aquela cena, né? Eu deitado, lá com tesão, bolado, fazendo tudo que nós gostamos Vem devagar se gostosa, devagar se gostosa Arrugada fora, cartabula, tapete, vem devagar se gostosa Devagar em que elas gostam, mas não dava de foda Sacabundo, atrapa, a gente foi fazendo, fazendo tudo que nós gostamos Vem devagar se gostosa, devagar em que elas gostam Mas não dava de foda, sacabundo, atrapa, eu disse, vende devagar se gostosa Devagar em que elas gostam, mas não dava de foda Sacabundo, atrapa, é diferencial É, primeiro, toma e vai Sacabundo, atrapa, é diferencial Agora é canal da LF Divulgação Ah, o portão do pregado Agora é o ICD O FodaFacto Amarela, é nóis Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ano atrapa, é rozum, vem Vem, 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 vem Vem, vem Obrigado.